Noite de Ronda Meu padecer Noite de Ronda Que longa espera Meu bem não voltar Para, para me ver Lua mensageira És a companheira Desta solidão Do nosso Adeus Diga-se esta noite Quem eu tanto amo Vai voltar Aos Braços Meus Lua Diga onde Meu amor se esconde Que eu vou procurar Para me dar Meus carinhos Minha vida Mais temora Mais recinto Esta ausência De matar Que eu vou procurar Compos Para me De matar Noite de E lua, diga onde meu amor se esconde que eu vou procurar Para me dar meus carinhos, minha vida Mais demora, mais eu sinto Nesta ausência de matar